Meus pés precisam de alguma ajuda. Alguma meia reserva por aqui? Ouvi dizer que você precisa de sapatos. Pode pegar esses. Obrigada, cara do lixo. Tem algo mais limpo aí? Oh, rato! Eu acho que isso é melhor do que nada. Tá tão sujo. E a sujeira não sai. Passar dificuldades não é pra mim. Isso poderá salvar o meu dia. O removedor de esmalte pode tirar manchas. Despeja um pouco em um disco de algodão. Agora esfregue na superfície suja. Continue. Está quase. Viu só? Ficou como novo. E é super fofo. Tcharam! Você poderia me ajudar com isso? Esse é o problema seu. Estou entediada demais. Eu gostaria muito de um lanchinho. Mordomo? Olá! Eu disse olá! Acho que estou sozinha. Espere! Isso é uma geladeira? Minha sorte já está mudando. Toque toque! E eu não posso comer essas coisas. Quem guardou isso aqui? Está praticamente podre. Eu poderia mastigar isso. Devo estar pirando. Certo. Onde foi parar? Um rato! E ele roubou o meu lixo! Ainda bem que tem muito mais. Por favor, me dê algo para comer! Eu vou morrer de fome! Nada aqui. Talvez se eu desejar muito. Nada ainda! Apenas conferindo. Não tenho outra opção. Eu costumo colocar isso em cachorros quentes. Mas hoje será uma bebida. Uma bebida bem esquisita. Vou colorir esse coração com giz. Que fome! Eba! Pizza! Adoro pizza! É meu lanche preferido. Sujei minha blusa todinha. Que bagunça que eu fiz! Por que você está chorando? O que aconteceu? Derramei pizza na minha blusa. É minha blusa preferida! Minha nossa! Ok, ok. Não se preocupe. Muito bem. Tem que haver alguma solução. Espere. O X! Claro! Posso usar isso. Muito bem. Tenho o giz. E tenho a blusa manchada. Hora de começar a cobrir a mancha com giz. Ok, vamos lá. Já cobri tudo. Agora vou jogar na lavadora. Tcharam! Olha! Sua blusa está limpinha. Pronta? Vamos lá. Eba! Obrigada, papai! Pare um segundo, por favor. Chega de pizza, sim. Pronto. Isso vai proteger sua roupa caso a pizza caia de novo. Delícia! Às vezes o papai consegue salvar o dia. Ok, acho que vou passar deste nível. Lá vou eu. A corrida pela tesoura final. Vou conseguir. O que ele está fazendo? Parece bem legal. Estou quase vencendo esta parte. Posso tentar? Hã? Nem pensar. Estou jogando agora. Por favor! Eu disse não. Estou jogando. Por favor, por favorzinho. Eu disse não. Nossa! E precisa gritar? Seu grosso! Minha bebida acabou também. Maravilha. Escute só. Estou de olho em você. Não encoste no meu jogo. Estou de olho em você. Não encoste no meu jogo. Cara chato. Muito bem. Ele se foi. Agora é a minha vez. Ele não deveria ter saído daqui. Ele acha que é ótimo neste jogo. Vou mostrar para ele. É! Sou incrível nisso. Ele nem chega nos meus pés. Toma isso! Isso! E que tal essa jogada? Ah não! Derrubei a caneca dele. Não teve jeito. Não! Ela quebrou mesmo! O que eu vou fazer agora? Agora ele vai saber que eu estava jogando. Espera aí. Já sei. Muito bem, canequinha. Vem comigo. E agora eu vou usar minha caneta 3D. Isso vai resolver o meu problema. Vou tracejar a borda da parte quebrada. Ok, ok. Agora parece que está dando certo. Preciso continuar. Agora que voltei ao topo da caneca, eu vou fazer traços de um lado para o outro. É como se eu estivesse costurando a parte quebrada ou fazendo remendo. Mas precisarei de muitas linhas. Mas não precisa ser perfeito agora. É mais importante fazer linhas básicas. Ok. Quase pronto. E... Aí está! Ufa! Acho que consertei. É o melhor que posso fazer. Ah, não! Ele já está voltando. Eu preciso dar o fora daqui. Rápido, vou voltar para a minha cadeira. Ufa! Consegui! Hum, você está esquisita? Ainda estou de olho em você. Hum, tem alguma coisa errada por aqui. Parece que está faltando alguma coisa. Hum, acho que não tem nada. Muito bem. É hora de encher a minha caneca de novo. Preciso manter a hidratação para passar nesse nível. Ah, que bom! Será que ele vai perceber? Espera, o que é isso na minha caneca? Lá, 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 lá! Tem, acho que ela não tem nada a ver com isso. Deixa para lá. Vamos voltar ao jogo. Ok, hoje vou misturar um pouco as coisas. Guardem seus livros, eles são chatos. Se você diz... Em vez disso, teremos um exame surpresa de química. Vocês vão gostar. Não, não vamos. O que está acontecendo? Você sempre arruinando minha diversão. Quem se importa? Eu estou no comando. É hora do exame. Que coisa estranha. Vamos fazer a vontade dela. E lembre-se, sem colar. É sério. A gente vai se dar mal de qualquer maneira. Então pouco importa. Vamos acabar com isso. Estou de olho como um falcão. Como um falcão. Caramba, olha essas perguntas. Espera, o que você está fazendo? Não gosto do que estou vendo. Vou conferir mais de perto. Eu disse sem colar. Como que era? Isso está sob minha guarda. Certo, agora estou em pânico. Preciso ser rápida. É um mundo cruel. Muito cruel. Uau, essa luz é muito linda. Ah, desligou. Ei, Emily. Esse é o telefone? Entregue. Estou desapontada com você. Você pode pegar de volta depois da aula. Crianças e seus telefones. Não entendo. Quase copiei as respostas. Agora o que eu vou fazer? Preciso pensar. Espera, talvez dê para usar essa borracha. Hum, tive uma ótima ideia. Assim até que eu poderia ir bem no teste. Profe, preciso ir ao banheiro. Por favor. Ok, mas nada de número dois. Tá bem. Hora de trabalhar. Só preciso da borracha e de um estilete. Vou cortar a borracha ao meio. Depois coloco uma tira de papel adesivo sobre os dois pedaços. Agora posso escrever as respostas aqui. Preciso usar uma letra pequena. Vou dobrar a borracha. E posso voltar para a aula. Vamos tentar começar de novo. Disparça. Por que você está achando estranho? Olha isso. Eu tenho todas as respostas. E a professora não desconfia de nada. Preciso comprar tomates? Sim. Uau, isso é ótimo. Emily, o que você está fazendo? Está colando? O quê? Não, nem sonharia com isso. É só minha borracha. Viu nada de cola aqui. E preciso dizer, ótimo exame. Acho que ela caiu nessa. Foi um ótimo exame. Obrigada. Eu terminei. Acho que vou tirar um lá. E eu vou pegar essa borracha. Venha aqui, minha linda. Você é minha. Toda minha. O quê? Tem algum fecho ou algo assim? Estou tão confusa agora. Desisto. Ela se acha tão esperta com essas borrachas sofisticadas. Boa sorte. Estou caindo fora. Mães e seus romances. É impossível separá-los. Ela nem percebeu a Jennifer. Vamos lá. Eu tenho que colocar tudo isso aqui. Querida, que barulho é esse? Ai, não consigo colocar todo o papel que preciso aqui. Pare. Você está amassando tudo. Eu sei que te ensinei melhor do que isso. Me dê isso aqui. Não é assim que se trata o material escolar. Desculpa. Por que você não usa a pasta que eu comprei? Não foi de graça, sabia? Na verdade... Talvez isso seja mais versátil do que pensávamos. Pegue uma pasta como essa e corte o topo. Em seguida, preencha as etiquetas da maneira que desejar. Coloque seus papéis para facilitar o acesso. Não se esqueça, deixa aqui. Depois você pode me agradecer. Aqui. Isso ficou realmente muito bom. E todos os meus papéis estão aqui. Você sempre sabe como resolver, mãe. Só espero poder manter tudo isso organizado. E a melhor parte? Posso encontrar os papéis que preciso em segundos. Onde está aquele importante gráfico molecular? Ahá! É melhor me apressar para não chegar atrasada. Depois te conto como foi, mãe. Finalmente posso voltar à minha leitura emocionante. Vamos, sem discussão. Sente-se aqui, não se mexa. Hum, eu acho que eles começaram. Entre lá. Você não pode me obrigar. Sim, eu posso. Me solta. Por favor, é só entrar. Não, sem chance. Por que você sempre faz isso? Você não me dá escolha. Com licença. Eu estou com a Julie aqui. Hein? Quem é você? Julie, volte aqui. Para! Isso é ridículo. Entre lá. Oh, já sei. Vou te dar esses papéis. Hum, eles parecem legais. Mas não. Eu só tenho uma solução. Eu vou te pagar. Uh, não. Achei que isso funcionaria. Vou guardar para mais tarde. Aham. Que tal um doce? Uh, eu amo doces. É isso. Continue. Me dá. Siga os doces. Quase lá. Quantos doces? São todos seus. Uau. Tudo para mim? Não vejo a hora de provar. Espere. O que está acontecendo? Ela me enganou. Preciso me lembrar disso da próxima vez. Ah, eu só fui por pouco. Eu não vou voltar lá. Ah, sim. Você vai. Mova-se. Senão... Você tem um argumento convincente. Assim está melhor. Nós revisamos tudo. Então não há razão para não tirar uma boa nota. Não falhar. Entendi. Que tédio. Mal consigo manter os olhos abertos. Ué, Emily? Isso está nojento. Está na hora da prova. Quero que respondam a todas essas perguntas. Uma prova? Ótimo. Aqui estão as provas. Que emocionante. Mas posso esperar para começar. Desculpa. Eu gosto muito de testes. Aqui vai. Caramba. Valeu. Pode ser complicado. Minha nossa. Levei um susto. Desculpa. Vou terminar minhas unhas depois. Pode continuar. Excelente. Não tem como escrever com isso. Ei, Stacy. Tem lápis? Por favor. Preciso muito. Eu só tenho esse. Desculpa. Certo. Espera. Tive uma ideia. Posso ficar com seu lápis um pouco? Ok. Mas eu quero de volta. Já sei o que fazer. Eu sou um gênio. Vou colocar o lápis em um pedaço de papel. Depois enrolo o papel. Vou me certificar de que fique bem firme. Antes de chegar ao fim, vou passar cola no papel. Agora posso terminar de enrolar. Vou me certificar de que está bem colado. E aí posso remover o lápis da Stacy. Agora vou inserir um canudo no tubo de papel. E colocar cola em uma das pontas do tubo. Aí coloco meu lápis na outra ponta. É um lápis caseiro. Deve servir. Obrigada, Stacy. Claro. O que acabei de ver. Está funcionando. Ainda bem que pensei nisso. Está tudo indo bem. É o Matthew. Ei. Você está atrasado. Sente-se. Desculpa. Demora um pouco para preencher o meu cabelo. Ele parece um sonho. Essa máquina de vento é a melhor coisa que já comprei. Uau. Como ele é lindo. Eu sei que tu é um arraso. Aham. Você está. Acho que meu coração deu um pulo. Ah. Meu lápis. Ups. Espero que ninguém tenha visto. Ah. O que está acontecendo aí? Eu estou horrível. Ah. Bem. Olá. Para que tanta pressa? Você tem algo para me dizer? Ah. Aí está. Telefones são proibidos. Lembra? Tá bom. Obrigada. Agora, dê um jeito nesse cabelo. Que grossa. A não ser... Claro. Eu já volto. Quer esconder seu telefone? Use massinha de modelar. Coloque um pouco na lateral da escova. Vá contornando a borda. O objetivo é cobrir toda essa lateral. Agora aparece a parte de trás da escova. E não é que ficou incrível? Eu sou bonita e genial. Muito melhor, certo? Não posso? Esse espelho parece tão real. Como eu nunca tinha visto isso? Aqui. Você pode ficar com ela. Ok. Vá para a aula. Ponto. Que dia longo. Mal posso esperar para dormir um pouco. Só preciso ficar confortável. Talvez se eu deitar deste lado... Está muito claro. Eu só quero dormir um pouco. Pronto. Assim é melhor. Por que esse travesseiro é tão desconfortável? Eu... Isso é ridículo. O mundo inteiro me odeia? Vou colocar uma perna para fora para me refrescar. Mas e quanto aos monstros debaixo da cama? É melhor eu me manter aqui em cima. Acho que simplesmente não vou ter uma boa noite de sono. E claro, agora estou com frio. Talvez nesta posição. Ou assim. Eu odeio a minha cama. Essa é a pior noite de todas. O que houve? Por que você está gritando? Ei! Um ovo! Isso me deu uma ótima ideia. Vou começar com uma capa de telefone e uma pistola de cola quente. Desenhe um círculo de cola no meio. E agora vou pintar com esmalte branco. Excelente! Agora tenho que esperar secar. Para a próxima etapa, vou precisar de um balão amarelo. Vou cortar a parte superior e colocarei uma bola de slime aqui dentro. Bem assim. E agora coloco no telefone. É mole! Pronto! Parece um ovo na capa do meu celular. Oh! Isso é tão relaxante! Uau! Agora me sinto bem e com sono. Ovos! Existe algo que eles não possam fazer? Uau! Esse vídeo é realmente incrível! Eu não consigo tirar os olhos dele! Vou dar um like com certeza! Talvez seja melhor olhar para a colher, Madison! Hum! Esse cereal é tão bom! Mas tá um pouco difícil de mastigar! O que é isso? O que é isso? Como isso aconteceu? De repente, perdi o apetite. É melhor me trocar também. Sem leite. É melhor assim, né? Esse moletom também tem cordões? Acho que tô condenada. A menos que eu possa enrolar os cordões em torno da colher. Depois de algumas voltas, retiro a colher. E coloco a ponta solta por dentro. Continuo puxando até que fique assim. Agora eles não vão entrar na minha comida. Ah! Onde eu estava? Cara, eu posso mesmo me reconhecer nesse vídeo. Quando eu tivesse dentes afiados, ele também tinha um grande coração. Então, quando a princesa acariciou seu pelo, ele se deitou aos pés dela. E daquele dia em diante, eles sempre estiveram juntos. Ela adormeceu! Vou colocá-la na cama. Agora é só sair do quarto na ponta dos pés. Não! Isso foi tão alto! Por favor, não acorde! Ela continuou dormindo! Droga! Que pé boneca dela! Ela vai ficar muito chateada quando eu descobrir. Droga! O que eu vou fazer? Ah, já sei! Vem aqui boneca! Vamos aos reparos! Não me decepcione, caneta 3D! Eu realmente preciso de você agora! Vou tentar fazer com que pareçam escamas de peixe. Assim a cauda de sereia parece mais real. E agora as barbatanas da cauda. O amarelo parece uma boa pra começar. Mas vou usar bastante, porque quero que fique bem bonito. Aqui vamos nós! Mais alguns retoques. Um pouco mais amarelo na parte de cima. E terminei! Ficou muito fofa! Acho que ela vai ficar feliz com o resultado. Honestamente, estou muito orgulhosa de mim. Vou deixar a boneca aqui pra ela encontrar. Ela está dormindo profundamente. Agora vou sair devagarinho do quarto de novo. O lobo quer sorvete de cereja? Ah, já é de manhã. Mais cinco minutos. Eu estava tendo um ótimo sonho. Hã? Que horas são? Ah, não! Estou atrasada pra escola. Preciso me apressar. Bora, deve ter algo pra eu vestir. Ah, vai servir. Será que ainda dá pra pegar o ônibus? Espera! Espera! Volta! Espera por mim! Ai, que irritante! Não tenho tempo pra isso. Ah, eu estou tão fora de forma. Pelo menos estou fazendo um pouco de cardio. Ah, Matthew? Me desculpa por isso. Assim está melhor. Ah, essas coisas têm freio? Eu posso correr o resto do caminho. Não, não acredito! Ai, meu Deus! Ainda bem que não coloquei salto hoje. Até logo, gatinho! Consegui! Desculpa! Dormi demais! Você está bem? Está suando? Muito! Foi uma daquelas manhãs terríveis. Tive que correr de casa até a escola. Há uma razão pra eu não malhar. Que cheiro é esse? Acho que vou vomitar. Não vai acabar com a minha reputação. Que vergonha! Isso é ruim. Mas ok, posso te ajudar. Você precisa desses absorventes. Hum, me passa sua blusa. Vamos, tira logo. Confie em mim, vai funcionar. Ok, mas é melhor o Matthew não ver nada. Valeu, não vou demorar. Primeiro eu preciso virar sua blusa do avesso. Depois retiro o protetor do absorvente. Vou colocá-lo aqui em cima. Vou pôr os absorventes em qualquer lugar onde possam aparecer manchas de suor. Mais um aqui. Pronto. O quê? Como é possível? Uou, que diferença. É exatamente o que eu precisava. Valeu. Uou, tem um cheiro fresco. Chega naquele fedor. E aí, Stacy? Talvez hoje não seja um dia tão ruim assim. Hum, cheguei cedo pra aula. Quero escutar um pouco de música antes que a prof chegue. Vou pegar meus fones. Aqui estão. Vai me relaxar antes da aula. O quê? Que estranho. Meus fones viraram chocolate. O que tá havendo? Ih, espera aí. Acho que sei o que aconteceu. Uau, isso é legal. Sou a fada do chocolate e gosto de espalhar felicidade com chocolate. Hum, é tão gostoso. Uh, o que é isso? Acho que vou me divertir um pouco. Tipo, todo mundo gosta de chocolate. Ela tá certa. Eu amo chocolate. Vou curtir isso. Espera. Talvez não tenha sido a fada de chocolate. Uh, o que é isso? Parece divertido. Ei, não. Cai fora. É meu. Eu nunca ganho coisas boas. Stacy é tão má. Quem tá me ligando? Ai, o Jake. Meu amor. Ele é tão fofo. Olá, docinho. Hum, vou mostrar pra ela. É de uma grande ideia. É isso, Rover. Faça sua parte. Que cocô bem grande. Você é um cachorro tão inteligente. Hum, só preciso de mais uma coisa. Ah, isso basta. Tá bem fresquinho. É perfeito. Não posso tocar nisso. É muito nojento. Felizmente, tô preparada. Isso vai servir. Vou encher a seringa com o cocô. Eu tenho um pouco de chocolate pra comer mais tarde. Pegadinhas me deixam com fome. Deve ser o suficiente. Agora posso encher o estojo. E no outro lado. É só esperar endurecer. Acho que já é suficiente. Parece ótimo. É melhor eu guardar no lugar de volta. Vai servir de lição pra Stacy. Tchau, até mais. Ele é o máximo. Fica fria. Ela não suspeita de nada. É melhor eu ir pra escola. Só falta arrumar minha mochila. Não posso esquecer meus fones. E não, você não pode. Não pode ser. Não! O filme foi ótimo. Você tinha que assistir. Oh, Emily senta. Ei, pessoal. Você tá linda. Valeu, Jake. Quanta gentileza. Eu consigo. Lá vai. Hã? Oh, a ponta do lápis quebrou. Que frustrante. Típico. Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Espero ter um apontador. Vamos. Tenho de tudo no meu estojo. Ah, deixei em casa. Oh, Stacy. Tem um apontador? Hum, não sei. Deixa eu ver. Ops. Sou tão desajeitada. Não, eu não. Desculpa. Ah, ok. Que coisa mais estranha. Qual é o problema dela? Agora é minha vez de brilhar. Posso dar a Emily o meu apontador. Ou posso usar o anel que comprei pra ela. Vária tentativa. Vou remover a pedra. Agora vou colocar um pouco de cola no anel. Deve ser o suficiente. Aí vou pressionar o apontador sobre ela. E colocar o anel de volta na caixa. Ficou incrível. Oi, Emily. É pra você. Sério? Uau! Você é tão fofo. Não acredito que fez isso. Jake, é exatamente o que eu queria. Uau! Você merece. Ainda bem que você gostou. Mal posso esperar pra usar. Serviu perfeitamente. E é tão prático. Você é tão querido, Jake. E agora meu lápis está apontado. Nunca mais vou perder meu apontador. E tudo isso graças a você, Jake. Valeu, fofura. Deveria ter sido pra mim. Eu queria que o Jake tivesse me dado um anel. Nunca conquista os caras bonitos. Quer sair mais tarde? Eu vou vomitar. Eu odeio ficar doente. Pobrezinho. Você está queimando em febre. Isso não é bom. Precisamos que você melhore. Chegou a mamãe enfermeira. O que é isso? Estou brincando. Eu preciso disso. É só um pouco de humor. É disso que precisamos. Mas eu não gosto disso. É ruim. Mas você precisa melhorar. Abra a boca. Não. Eca. Mãe, eu não quero. Olha a mamãe. Eu quero um refri. Acho que sei como fazer com que ele tome o remédio. Use uma lata de coca vazia. Abra no meio. Coloque o xarope para tosse dentro da lata. Em seguida, dobra a lata de volta. E coloque um canudo no xarope. Eu te trouxe um refrigerante, querido. Beba tudo. Obrigado, mamãe. Bom menino. Tem um gosto diferente. Mas gostei. Vrum, vrum. Essa sala está uma bagunça. Oi, mamãe. Eu sei. Preciso sair. Mas quero a sala limpa quando voltar. Mas... Tudo bem. Essa é a maior torre do mundo. Não. A mamãe voltou. Eu preciso fazer alguma coisa. E rápido. O aspirador vai ser útil. Uma meia. Espere. Isso pode funcionar. Vou colocar a meia sobre a mangueira do aspirador. Agora é só chupar todas as peças de Lego. Vou recolher tudo rapidinho. E não vou perder nenhum. Tudo que tenho a fazer agora é tirar a meia. Uau. É muita coisa. Eu preciso esconder isso. Hum. Que trabalho maravilhoso. Hã? Isso? Sim. Você merece um doce. Obrigada. Oh, dá uma olhada. Agora para o outro lado. Só um pouco mais. E como tá indo? Olha o que eu tenho. Impossível. Quando você conseguiu isso? Hoje de manhã. É roxo e sensacional. Uau. Estou com muito ciúme. Eu gostaria de ter um telefone novo e bonito. Mas espere. Não preciso de um novo telefone. Eu tenho uma capinha linda. Várias, na verdade. Eu tenho mais que uma. Certo. Acho que é alguma coisa. Bem, eu acho que eu tenho ainda mais. Eu realmente amo essa nova cor. Bem, olhe para todas as minhas capinhas coloridas. Ah, elas são legais. Mas ainda não são mais legais do que o meu telefone roxo. Quê? Bem, você não me deu escolha. Do que você está falando? Que assim seja. Todas as capinhas de telefone. Uau! São tantas! Aí estão. Viu? As capinhas também são bonitas. Uau! Estou realmente impressionada. Bem, agora estou um pouco chateada com o meu novo telefone. Acabei de ter uma ideia genial. Vou pegar esse canudo e fechar a ponta com uma chapinha. Aqui vamos nós. Agora para a próxima parte. Vou usar essa pequena seringa para encher o canudo com o líquido colorido. Perfeito. Assim, com um pouco de espaço vazio. Agora vou fechar essa ponta também. Agora só preciso dessa capa de telefone transparente. Vou cobri-la com cola bastão. Bom, agora fixo os canudos. Fiz vários com cores diferentes. Encaixo todos na capinha. Ficou ótimo! Confira a nova capa do meu telefone. Tem bolhas que se movem. Uau! Nunca vi uma assim antes. Eu e minha capa de telefone colorida voltaremos mais tarde. Ah, caramba! Estão com ciúme de novo. Precisa sua ajuda. Está tudo nas suas mãos. Você pode contar comigo, Annie. Espere aí, mocinha. Não tem nada de errado comigo. O que o Chris está fazendo? Não posso confiar nele pra nada. Pode entrar, querida. Operação carro com telefone em pleno vigor. Fita adesiva? Ok. Telefone chegando. Pé na estrada. Cuidado com as pernas. Calma. Cuidado na esquina. Destino alcançado. Eu amo uma viagem. Precisa sua ajuda. Está tudo nas suas mãos. Você pode contar comigo, Annie. Espere aí, mocinha. Não tem nada de errado comigo. O que o Chris está fazendo? Não posso confiar nele pra nada. Pode entrar, querida. Operação carro com telefone em pleno vigor. Fita adesiva? Ok. Telefone chegando. Pé na estrada. Cuidado com as pernas. Calma. Cuidado na esquina. Destino alcançado. Eu amo uma viagem. Está vendo isso? É pra minha épica festa de ciências. Eu só estou animada que poderia gritar. Festa de ciências? Festa de ciências? Festa de ciências? Ei, quer vir na minha festa de ciências? Eu adoraria. Vejo você na sexta-feira. Minhas moléculas estão prontas? Espero que essa roupa esteja bem. Ok. Entre. Você está muito bem, Brian. Vamos começar? Quem diria que os átomos são tão pequenos, mas tão dinâmicos? Ei, será que temos coragem? E aqui vai. Se você carregar os dois aqui e adicionar enxofre na mistura? Oi, mister. Agora você fica aqui. Vai ser tão perfeito. Ufa, cheguei na hora. Oi, Matthew. Emily. Não há nada melhor que um presente. Espere. O que é isso? Ela já tem um igual? Como isso é possível? Oh, o que posso dar pra ela? Esses fones de ouvido? Beleza. Mas tem algumas coisas pra fazer primeiro. Segurança em primeiro lugar. Não dá nada. Ai. Sim, ainda rolando. Essa foi uma viagem difícil. Mas eu tenho negócios pra cuidar. Espaço limpo, por favor. O que é melhor do que um presente? Um presente personalizado, é claro. E essa coisa com certeza será a única. Eu só tenho que preencher todo o espaço em branco. Aê, está bom. Agora é pintar o rosto. Ainda bem que tem muito azul. Afinal, é a cor favorita dela. Agora vamos aos pequenos detalhes. Tudo está se encaixando, hein? Não se esqueça das partes brancas. Elas são tão importantes quanto aqui. Perfeito. Agora alguns toques finais. E estamos quase terminando. Tão fofo. Mas... Só mais um passo. Colocando da maneira certa. Ele ganha vida. Não ficou perfeito? Vamos tentar de novo. Ei, isso é pra você. Não creio. Combina perfeitamente com o meu boneco. Onde você achou a roupa assim? Oh, o que foi? Eu quase esqueci. Também tenho um presente pra você. Gostou? Ok, hora dos abraços. Eu amo que somos melhores amigos. Que dia lindo. Aqui parece um bom lugar pra sentar. Uau, que lindo. Adoro ficar perto da natureza. Oi, um lindo esquilinho. Ei, amiguinho. Uh, posso te pintar. Não se mexa. Ups, essa foi por pouco. Calma, só vai levar um minuto. Talvez eu possa deitar no banco. Pera aí. Não, não tá dando certo. Não consigo achar uma posição confortável. Por que é tão difícil? Ai, que frustrante. Hum, essa pizza tá uma delícia. Posso te ajudar? Oi. Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela. Ah, claro. Mas não leve a pizza. Legal. Posso comprar mais pizza. Hoje é meu dia de sorte. É exatamente o que eu preciso. Vou usar isso pra manter a tampa em pé. Depois vou colocar meu papel aqui. É como se fosse um cavalete de artista. Agora posso te pintar, bichinho. Ah, posso pintar a moça da pizza. Está ficando ótimo. Mas retratos são desafiadores. Pizza realmente é uma comida perfeita. Ei, você foi uma ótima modelo. O que você disse? Você tá me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha. Basta não fazer barulho. Não pode ser. Minha nossa. É uma obra-prima. Uau. Você me deu um susto. É você. Espero que goste. Adorei. Posso comprar ele? É claro. Obrigada. Você é uma verdadeira artista. Bondade sua. Hoje vai ser o dia mais incrível. E agora meus dentes brancos perolados estão prontos pra sorrir. Uou. Fala sério? Ai, credo. Agora a escova tá cheia de cabelo. Essa coisa não pode mais chegar perto da minha boca. Vai pro lixo. Que droga. Peraí. Talvez isso aqui possa me ajudar. Eu sabia que poderia ser útil algum dia. Deseje evitar que a sua escova caia? Use o velho truque do prendedor de roupas como suporte. Não são adoráveis? Problema resolvido. Você usaria algum desses truques matemáticos? Conte aí nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Nem de inscrever-se no nosso canal para mais vídeos incríveis como este. Como tá indo? Olha o que eu tenho. Impossível. Quando você conseguiu isso? Hoje de manhã. É roxo e sensacional. Uau. Estou com muito ciúme. Eu gostaria de ter um telefone novo e bonito. Mas espere. Não preciso de um novo telefone. Eu tenho uma capinha linda. Várias, na verdade. Eu tenho mais que uma. Certo. Acho que é alguma coisa. Bem, eu acho que eu tenho ainda mais. Eu realmente amo essa nova cor. Bem, olhe para todas as minhas capinhas coloridas. Ah, elas são legais. Mas ainda não são mais legais do que o meu telefone roxo. Quê? Bem, você não me deu escolha. Ahm... Do que você está falando? Que assim seja. Todas as capinhas de telefone. Uau! São tantas! Aí estão. Viu? As capinhas também são bonitas. Uau! Estou realmente impressionada. Bem, agora estou um pouco chateada com o meu novo telefone. Acabei de ter uma ideia genial! Vou pegar esse canudo e fechar a ponta com uma chapinha. Aqui vamos nós! Agora para a próxima parte. Vou usar essa pequena seringa para encher o canudo com o líquido colorido. Perfeito! Assim, com um pouco de espaço vazio. Agora vou fechar essa ponta também. Agora só preciso dessa capa de telefone transparente. Vou cobri-la com cola bastão. Bom! Agora fixo os canudos. Fiz vários com cores diferentes. Encaixo todos na capinha. Ficou ótimo! Confira a nova capa do meu telefone. Tem bolhas que se movem. Uau! Nunca vi uma assim antes. Eu e minha capa de telefone colorida voltaremos mais tarde. Ah, caramba! Estou com ciúme de novo. Não se esqueça do aquecimento! Ah, não! Essa bermuda não tem bolsos? Ah, meu! Será que para aqui? Essa foi por pouco. E nas minhas meias? Isso deve funcionar, certo? Mas como eu posso correr assim? Vamos, pense! O cos da bermuda deve aguentar. Meu telefone! Uh, foi mal. Espero que não tenha rachado a tela. Eu sou tão tolo. Eu não tenho nenhum outro lugar para colocar essa coisa. Ei, olha o telefone da Sofia. Como é que ele está na manga dela? Eu posso tentar isso. Tire o case do telefone. E deslize-o sob a manga. Em seguida, coloque o telefone de volta. Legal! Ei, espere aí! Ah, não! Estão confiscando telefones de novo! Tenho que pensar em algo! Como faço para entrar com o meu? Esse cara não ajuda. Ai, que pareceu outro mundo! Ah, é? Já sei! Agora é tudo ou nada! Cris? Você está falando comigo? Posso? Sem chance! Oh, por favor! Tá, mas vai ter o preço. Isso é nojento. Mas tudo bem. Eles estão... Eles estão suculentos para você. Aqui, deixa isso! Tão macio! Isso foi incrível! O aquário é todo seu! Agora o jogo vai começar! Que bom que eu não estava com fome no almoço. Vou conferir se está bem fechado. Minhas pedrinhas vão cobrir tudo. Viu? Agora o gran finale! Isso! Olá! Oh, eu amo peixes! Entre, Annie! É hora de dar um mergulho! Com licença, peixinho! Seco e insegurança! Eu adoro esses saquinhos! É sábado! O que significa lanchar o dia todo! Hum... Hum... Adam! Ele não pode me ver assim! Ah, depois eu limpo! Acorde, acorde! Oi, querido! Ai, ele não é fofo! Espero que ele não veja essa sujeira à minha direita. Enquanto as coisas podem parecer calmas agora, um movimento pode mudar tudo. Oh-oh! Ai! Isso doeu! Agora estou com uma dor de cabeça latejante! Ah! Adam! Ele ainda está na linha? Ele desligou! Droga! Ei! Eu acho que sei como solucionar isso. Para evitar que seu telefone caia no seu rosto, coloque uma xuxinha na capa do telefone vazia por toda a extensão. Em seguida, coloque o telefone de volta. Agora é só enfiar a mão. Viu só? Adam, cadê você? Desculpe por isso, eu sou uma desajeitada. Agora nenhum telefone cairá aqui. Olha só a cara! Ok, vamos fazer isso juntas. Oh, pão dourado! É simples, mas com um pouco de imaginação eu consigo fazer alguma coisa. Hum, o que será que eu deveria fazer? Torrada? Não! Eu nem sei como fazer torrada. Não olhe para mim. Ótimo! Ah! Ah! Acho que eu tive uma ideia! Isso deve funcionar. Coloque o pão no papel alumínio. Põe o queijo e outra fatia de pão. Dobre o papel alumínio por cima. Ok, o que mais? Certo! Volto em um minuto. Porque eu ainda me preocupo. Ah! Cadê? Aham! Com licença, só vou pegar o ferro de passar emprestado. Hum, essa é uma boa salsicha. Eu sabia que eu tinha ketchup. Mas o que? Minha salsicha! Ei, acorde! Eu te alertei antes sobre isso. Eu não sou ladrão de salsicha. Eu não tenho ideia do que fazer com isso. Você está cuidando das roupas? Eu deveria ter pensado nisso. Minhas joias! É isso! É claro, madame. Preciso me exercitar mais. Ufa! Todas são tão lindas. Essas vão ficar incríveis. Vou colocar essas correntes sobre o pão. Cozinhar é divertido. Ouro nunca é o suficiente. Ah, essa é a sua ideia de prato? Fatia final. Impressionante. Ah, meu sanduíche! Eu não posso queimar. Hum, tem um cheiro ótimo. Ele parece tão básico. Ah, não! Eu não consigo nem levantá-lo. Ficou super pesado. Ok, mocinhas. Apresentem seus pratos. Uau! A mais! Finalmente! E o que temos aqui? Não dá pra comer. Falhou. Você não tem bom gosto. Não quero colas nessa prova. O que é isso? Como foi parar aí? Tinha certeza de que funcionaria. Ok, Stacy. Você é a próxima. Eu só preciso de um minuto. Não posso deixar a professora achar meu telefone. Mas como eu vou esconder pra entrar na aula? Ah, Grace, você não colaria, não é? Eu? Não, nunca. E espera, eu tenho uma ideia. Só preciso dos chinelos da Grace emprestados. Peguei. O crime perfeito. Agora é só fazer alguns ajustes. Um corte aqui, outro ali. Isso deve resolver. Agora eu posso colocar meu telefone na sola. Ninguém vai desconfiar de nada. Entre, Grace. Espero que funcione. Só preciso agir com naturalidade. Tudo parece em ordem. Não vejo o sinal de cola. Estou surpresa. Eu tinha certeza de que a Stacy pretendia colar. Ah, bem. Feliz aniversário! Ai, valeu! Seu presente! Você é a melhor! O que será? Aqui está. Espero que goste. Uau! Vocês estão me mimando! Tenho muita sorte de ter amigas como vocês. Tá brincando comigo? Uau! O que? É o aniversário da Stacy? Oi! Oi, Emily! Valeu mesmo! Eu esqueci completamente! O que posso fazer? Talvez eu tenha algo na minha bolsa para dar para a Stacy. Será que ela vai gostar de um frango de borracha? Pensando melhor, acho que não. O que mais eu tenho? Cocô de brinquedo? Sempre causa uma risada. Não, não posso dar isso a ela. Um novo iPhone! Uau! Esse é horrível! Ela vai ficar tão brava! Talvez eu possa comprar um presente depois da aula. Espero que ela não se importe. Essas flores têm um cheiro incrível! Já sei! Vou fazer um cartão para ela. Porque é o sentimento que conta, né? Tá horrível! Preciso pensar em algo. Espera um minuto. Acho que já sei. Já sei o que dá de aniversário para a Stacy. É hora de pôr a mão na massa! Vou começar desenhando pontinhos na capa do meu caderno com um marcador azul. Com um padrão aleatório. Vou fazer o mesmo com diferentes cores. E continuar até encher a página. Está ótimo! Acho que vai fazer sucesso! Agora vou cobrir o caderno com fita adesiva transparente. Preciso que fique liso e suave. Vou cortar o excesso de fita. É o último pedaço. Agora vou aplicar tinta preta na fita. Essa esponja vai aplicar a tinta de um jeito bem uniforme. Não quero deixar faltando nada. Agora é só a tinta secar. Vou usar um espeto de madeira para fazer uma mensagem. O espeto vai raspar a tinta. E revelar as cores embaixo. É um efeito bem legal! Pronto! Stacy? Feliz aniversário! Oi, Emily! Uau! Muito obrigada! Eu amei! Vem aqui, minha bestie! Tem bolo? Tocou o sinal! Preciso do apagador. Ah não! Me pegaram no flagra! Vou sair de mansinho. Espere aí, Madison. Já que você gosta de desenhar no quadro, pode resolver esta equação. Ah, não tenho certeza. Kate, me ajuda! Não me pergunte, eu não sei. Sério, meninas? Deixem comigo, vou mostrar a vocês. Basta usar os dedos. Os que você desenhou, quero dizer. Temos seis, sete, oito, nove e dez em cada dedo. Agora, onde está o sete? Bem aqui! E o oito é este dedo. Agora preencha também todos os números menores. Temos cinco dedos no total. Então escrevemos os cinco aqui. E quantos dedos que sobraram? Três nessa mão e dois nessa. Multiplique-os e obteremos seis. E essa é a resposta. Uau! Eu não sabia que nossos dedos podiam fazer tanto. Bem, eu sou uma professora. Agora sente-se, por favor. Que dia longo! Mal posso esperar pra dormir um pouco. Só preciso ficar confortável. Talvez se eu deitar deste lado... Está muito claro! Eu só quero dormir um pouco! Pronto! Assim é melhor. Por que esse travesseiro é tão desconfortável? Isto é ridículo! O mundo inteiro me odeia? Vou colocar uma perna pra fora pra me refrescar. Mas e quanto aos monstros debaixo da cama? É melhor eu me manter aqui em cima. Acho que simplesmente não vou ter uma boa noite de sono. E claro, agora estou com frio! Talvez nesta posição? Ou assim? Eu odeio a minha cama! Essa é a pior noite de todas! O que houve? Por que você está gritando? Ei! Um ovo! E isso me deu uma ótima ideia! Vou começar com uma capa de telefone e uma pistola de cola quente. Desenho um círculo de cola no meio. E agora vou pintar com esmalte branco. Excelente! Agora tenho que esperar secar. Para a próxima etapa, vou precisar de um balão amarelo. Vou cortar a parte superior e colocarei uma bola de slime aqui dentro. Bem assim! E agora coloco no telefone. É mole! Pronto! Parece um ovo na capa do meu celular. Oh! Isso é tão relaxante! Uau! Agora me sinto bem e com sono. Ovos! Existe algo que eles não possam fazer? Isso! Amo escrever redações! São a melhor coisa da escola! Adoro redigir um bom argumento! Uau! Olha só o tanto que ele está escrevendo! E rápido! Que garoto esquisito! Não posso esquecer de usar boas transições também! Essa lixa está ruim! Preciso de outra! Não? Preciso daquela verde grande, eu acho! Oh! Não posso esquecer desse argumento! Isso! Muito bem! Agora é hora da minha excelente conclusão! Ah não! Meu lápis acabou a ponta! Não, não, não! Como vou terminar minha redação sem ele? Ei! Você pode me emprestar um lápis? Sinto muito! Só tenho isso! Bem, acho que posso fazer isso funcionar! Passa pra cá! Isso! Está dando certo! Está deixando o lápis e apontando ele! Legal! Um lápis bem apontado pra terminar minha redação! Ei! Você pode escrever a minha? Claro! É o mínimo que posso fazer! Isso! Vou voltar pro meu celular! Se tivesse dentes afiados, ele também tinha um grande coração! Então, quando a princesa acariciou seu pelo, ele se deitou aos pés dela! E daquele dia em diante, eles sempre estiveram juntos! Ah, ela adormeceu! Vou colocá-la na cama! Agora é só sair do quarto na ponta dos pés! Ah não! Isso foi tão alto! Por favor! Não acorde! Ah, ela continuou dormindo! Droga! Que pré boneca dela! Ela vai ficar muito chateada quando eu descobrir! Droga! O que eu vou fazer? Ah, já sei! Vem aqui, boneca! Vamos aos reparos! Não me decepcione, caneta 3D! Eu realmente preciso de você agora! Vou tentar fazer com que pareçam escamas de peixe! Assim a cauda de sereia parece mais real! E agora as barbatanas da cauda! O amarelo parece uma boa pra começar! Mas vou usar bastante, porque quero que fique bem bonito! Aqui vamos nós! Mais alguns retoques! Um pouco mais amarelo na parte de cima! E terminei! Ficou muito fofa! Acho que ela vai ficar feliz com o resultado! Honestamente, estou muito orgulhosa de mim! Vou deixar a boneca aqui pra ela encontrar! Ela está dormindo profundamente! Agora vou sair devagarinho do quarto de novo! O lobo quer sorvete de cereja! Ah não! Estão confiscando telefones de novo! Tenho que pensar em algo! Como faço pra entrar com o meu? Esse cara não ajuda! Aqui pareceu outro mundo! Ah é? Já sei! Agora é tudo ou nada! Cris? Você está falando comigo? Posso? Sem chance! Por favor! Ah! Mas vai ter um preço! Isso é nojento! Tudo bem! Eles estão suculentos pra você! Aqui! Deixe isso! Tão macio! Isso foi incrível! O aquário é todo seu! Agora o jogo vai começar! Que bom que eu não estava com fome no almoço! Vou conferir se está bem fechado! Minhas pedrinhas vão cobrir tudo! Viu? Agora o gran finale! Isso! Olá! Eu amo peixes! Entre, Annie! É hora de dar um mergulho! Com licença, peixinho! Seco e insegurança! Eu adoro esses saquinhos! O que está acontecendo aí? Eu estou horrível! Ah! Bem! Olá! Para que tanta pressa? Você tem algo para me dizer? Ah! Aí está! Telefones são proibidos! Lembra? Tá bom! Obrigada! Agora, dê um jeito nesse cabelo! Que grossa! A não ser... Claro! Eu já volto! Quer esconder seu telefone? Use massinha de modelar! Coloque um pouco na lateral da escova! Vá contornando a borda! O objetivo é cobrir toda essa lateral! Agora parece a parte de trás da escova! E não é que ficou incrível? Eu sou bonita e genial! Muito melhor, certo? Posso? Esse espelho parece tão real! Como eu nunca tinha visto isso! Aqui! Você pode ficar com ela! Ok! Vai para a aula! Ponto! Nada como comer salgadinhos no sofá! Por que eu sempre como isso tão rápido? Por que eu sempre como isso tão rápido? Algum farelo sobrando? Não! A Madison tem muito mais no saco dela! Vamos compartilhar? Que gananciosa, Madison! E bagunçada! Caramba! Essas batatas sentem mais do que eu imaginava! Acho melhor eu parar! Então agora você me dá um pouco? Tá maluca? Vou guardar para depois! A loja de batatinhas acabou de fechar! E eu vou comer isso mais tarde! Ei, Jen! Mantenha suas mãos longe daqui, tá legal? Madison, cuidado! Que chato! Como isso foi acontecer? Eu sou tão estúpida! Eu achei isso hilário! Você está sempre rindo de mim! Vamos ver quem vai rir agora! Posso ver isso por um segundo? Assista e aprenda, minha amiga! Para garantir que seus sacos de guloseimas fiquem fechados, corte um canudo de plástico assim! Reserve e pegue o saco! Pegue o outro canudo e envolva-o assim! Agora cubra com o canudo que você acabou de cortar! Minha nossa! Eu sou o gênio da embalagem! Vamos testar! Sim! A prova de derramamento! Se eu tivesse pensado nisso antes... É incrível! Não interessa! Que tal continuarmos assistindo? Tudo bem! A mesa está perfeitamente posta! Agora vamos ao meu almoço! Ei! Tudo bem se eu sentar aqui? Ah! Faça o que quiser! Eu adoro batatas fritas! São minha comida favorita! E aí? Ridículo! Tenho que tirar fotos para o meu Insta! Uau! Inteligente! Eu também deveria fazer isso! Oh! Tudo bem! Eu tenho um telefone velho e maluco! Acho que vou apenas comer a minha comida em vez de fotografá-la! Ah! Preciso pegar esse outro ângulo! Ah! Não está dando certo! Não adianta! Ei! Você acha que eu poderia me ajudar? Eu? Certamente! Fico feliz em ajudar! Deixa eu pegar o seu telefone! Só estou tentando não sujar a tela! Eu deixei cair! Não! Peguei! Ah, meu Deus! Foi por pouco! Ufa! Ela nem percebeu! Ah! Tem uma aranha bem ali! Acho que tive uma ideia! Vou precisar de um telefone, uma caneta 3D e um marcador! Vou começar fazendo voltas ao redor do marcador com a caneta 3D! Então, deslizo para fora dos círculos! Bom! Agora, voltando à caneta 3D! Vou desenhar uma linha até este canto! E agora, sigo desenhando mais, como uma teia de aranha! Sempre mantendo os círculos na vertical! Excelente! Agora, mais algumas linhas para decoração! Esta vai ser uma teia de aranha mais genial! Pronto! As aranhas são incríveis! E eu também! Uh! Vamos fazer um pouco na borda também! Agora, acrescento um pouco de glitter! Nada pode dar errado com um pouco de brilho! Está feito! Os laços funcionam como um anel! Agora, não preciso me preocupar em deixar cair o telefone dela novamente! Uh! As fotos ficaram ótimas! Certo! Eu vou pegar o meu telefone de volta agora! Oh! O que você fez com ele? Oh! Até que eu gostei disso! Obrigada! Está tudo bem! De nada! Esse almoço foi mesmo muito divertido! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.